Manoros e Manoros, olha só esse caminhão! Nós já chegamos invadindo, escuta o barulhão! É Old Truck Boys aqui nesse vídeo, não perde meu amigo! Tem que ter! É nóis, Manoros! Escutou o barulhão? Fala, Manoros! Fala, Manoros! Vocês estão bem? Aí sim, meus manos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lion BBQ! Hoje nós estamos com quem? Com os meus amigos da Old Truck BBQ! Fala, meus manos! E aí, velho! Você me senta? Vamos juntos! Como é que tá? Fala, Marcelzão! Quer saber de vocês aqui, como é que foi a história da Old Truck? Vamos contar, primeiro fala quem é a Old Truck, o que vocês fazem E como, depois conta a história pra gente, Juninho! Ah, é assim, o Old Truck começou uma ideia Nós tínhamos um ramo totalmente diferente Que ramo que era? Era a serradeirinha! Vamos fazer um negócio de carne, vamos fazer um negócio de carne Um dia nós fomos num restaurante antigo e tinha um caminhão desse aqui parado no fundo Certo! Vamos montar um negócio assim no caminhão e isso aí foi amadurecendo a ideia Compramos o caminhão, não sabia o que ia fazer E continuamos fortalecendo a ideia Quando vimos, o projeto foi saindo, mudou totalmente do que era no começo Depois mudou aqui e saiu, aconteceu isso aqui Eu vou ser sincero pra vocês Já trabalhei nesse caminhão e pensa num caminhão bom Ruins são os donos deles! Sabe por quê, Mano? Eles não bebem, mas deixa! Que eu bebo pra eles aqui Vamos hidratar, meus mano! Meus amigos, vou falar a verdade pra vocês A gente tem essa intimidade, eu tô com essas brincadeiras Porque faz muito tempo que a gente se conhece E foi uma afinidade Eu encontrei esses caras aqui Num curso que a gente tava fazendo E de American Barbecue E na hora bateu aquela química Os caras são humildes, trabalhadores, gente boa Nós estamos até hoje nos falando, é não? Sempre junto Tão as mesmas ideias E levando churrasco pro mundo E trabalhando, né, Michel? Sem parar! Pensa num caboclo que trabalha de verdade mesmo É, Deus não ganha, vai, eu tô lá Mentira! Estão enchendo os dois de dinheiro Não acredito nessa parte não Corta, corta! Michel, e a churrasqueira aqui? Como é que surgiu? Pra quem não conhece, é uma pit smoker, né? Sim, bom falar Uma americana, churrasco americano Essa aqui, o processo dela É uma reverse flow Que ela tem o processo Da caixa de fogo Vai até a frente E faz o retorno do calor e fumaça E sai pela chave, né? Perfeito É, fabricação nossa própria A gente também não parou Só num tipo de pit smoker Fizemos outro equipamento Inclusive, nós estamos criando outra pra house Sim! Que é uma offset Ô, rapaz! Você conhece? Nós vamos lá visitar essa offset lá agora Aqui, vamos lá? Bora! Então beleza Agora Mas, Manuros, como é que funciona esse trem aqui? Bom, vou explicar pra você Mas você já conhece muito bem a American Barbecue Só um pouquinho Na verdade, assim O American Barbecue não se resume só nos Estados Unidos Tem Austrália e tudo mais E a galera de fora dos Estados Unidos Ou do Texas Usa muito a reverse E nós queremos trazer mais esse lado do Texas mesmo Que é a offset Que nada mais é Que o fogo de um lado E fumaça do outro Então o fogo entra de lá e sai de cá Entra o fogo ali Calor Passa por dentro da pit smoker E sai na chaminé É bom você frisar que na verdade não é fogo, né? Entra o calor só Porque é uma cocção indireta, né? A caixa de fogo que é a famosa firebox, né? Sim! Vamos lá ver ela Fiz uma porta tipo guilhotina Ficou bonito isso aí, hein? O cara começa a encher o saco Manta cabeça ali, clau Titula, mano Coisa linda, hein? Paz da plantação, fogo, lenha Essa aí não tá pronta Tem bastante serviço pra terminar Certo Mas como é que você já sabe, né? Que aqui na fabrica tudo Legal, né, velho? Vou ser sincero pra você Eu fiz a minha pit Mas eu nunca mais quero fazer Deu trabalho demais, velho Isso dá trabalho, né, cara? Só quem faz Né, Marcel? Conta um pouquinho aqui Só quem faz sabe como é que é, né? Só quem faz Sabe o trabalho que dá Dá baleira, hein? E o que que você faz aqui? Nada? Nada Como a gente já mostrou ali O caminhão é um reverse flow E essa aqui é uma offset Diferenciado Mas eu fiquei sabendo aqui Que vocês não estão à toa, não, né? Não, você pegou a nossa surpresa aqui Você vai trabalhar um pouco aí Botar a mão na massa Porque hoje é dia de solda e lixadeira Mão na máquina O que que eu vou fazer? Nada, né? Bert Vader Bruto na soldagem I'm back Tá pronta já, Léo? Prontinho, mano Pode atorar fogo ali Pode? Esse narizão preto aí Pô, louco Ossos do ofício Bruto Serralheira, hein, Léo? Dos bão Ô, Michel, o que 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 eu quero fazer agora, Michel? É um saco, a nada que eu fiz Nossa, esse aqui é profissional Perfeito Perfeito Ah, esse aí, Léo Peraí que tem um pedaço aqui Não, não Agora você vai poder falar Ah, eu estraguei A pit Eu ajudei a construir essa pit Toadstruck Eu estraguei, né? Muito suor Ardo Agora quer ver ela funcionando Bora tocar fogo? Em breve Você vai estar na inauguração da casa Olha, que chique, hein? Por que que você chama casa de house? Porque é casa Nós é americano É um cara meio caipirês Não sabe nem falar inglês direito Nem meu Eu não sei falar direito Tira a chaminé pra lá, então Deixa comigo, hein Você tá pensando Você tá pensando o que, rapaz? Aqui, ó Agora vamos fazer os contrapesos aqui, né? Sim Colocar os termômetros Olha a grossura dessa chapa, gente Um quarto A hora que Um quarto? Olha aí A hora que isso aqui pega calor, cara Você quase que não gasta carvão Por ser offset Ela vai ter Oscilação de tervergadura Diferente da reversa, né? É mais difícil de estabilizar, inclusive, né? É um touro indomável Por isso que a maioria prefere o reverso, né? O reverso, é É que eu falei pra você Mas vamos É um mal meio que necessário pra nós lá Pra pegar essa pegada texana, né? Entendi Agora vamos continuar a receita lá Vamos fazer o trem tourar lá, ou qual? Bora mesmo? Bora Então vamos lá Manolo e Manola Que pit mais linda essa offset de vocês, hein? E diga-se de passagem E eu ajudei a construir Leozão tem a mão dele lá Rapaz, deu um suador Trabalhei demais Agora eu quero saber de você O que vocês vão fazer com a que a pit? Na verdade é que ela lá A gente tá montando pra house nossa Ah, que legal Ali a gente vai A gente optou fazer uma offset Pra ser diferente A gente gosta de estar sempre inovando Sempre trazendo alguma coisa diferente E criamos uma offset Ela vai pra house E lá vai ter muita coisa legal na house A gente tem bastante ideia Hoje a gente atende só o delivery Mas vai ter muita coisa legal vindo aí Ah, que bom ouvir essas novidades Mas e essa house aí Eu vou conhecer ou não vou, Juninho? Bora Vamos lá fazer um vídeo lá Fazer o rolê do Léo Uai, então Vamos fazer o rolê do Léo Aguarde que vai ter um rolê lá na house Dos meus amigos Bora lá então Comprar as carnes, meu irmão Opa, vamos Meu amigo Como eu tô hidratando aqui, ó Eu tô de passageiro Se você beber Deixa que o outro dirije O Michel trouxe a gente aqui então No Emporio de Carne Céu Azul Pra gente escolher as proteínas de hoje Michel, vai tá bom o negócio aqui? Vai tá bom, vai tá top Bora lá Então bora lá Vamos lá E aí Michel O que é que nos aguarda aqui hoje? Estamos com o Evandro aqui Que é o... E aí, Manolo Vamos fazer aqui um corte do shoulder Que é do dianteiro do boi Perfeito Depois, conforme o tempo A gente vai explicando melhor Tá Ele vai fazer a limpeza agora aqui Estamos com a picanhinha também aí Ah, coisa boa E um perneuzinho Pra gente fazer um corte bem legal lá E o... Beleza Conforme o processo vai acontecer, né A criação do gado O abate E até aqui, tá na sua mão aqui É todo o processo É feito por eles mesmo Caramba Fazenda é deles Tudo deles Então eles têm um controle total Da genética Procedência absurda É Que bacana, hein, cara O Evandro quis caprichar ainda mais Do shoulder Saiu o flat iron Tem uma membrana no meio Que divide Tirando essa membrana Viram dois flat irons E ele já tá caprichando Não tá lendo Obrigado, viu, Evandro? Então, Michel, e agora O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar uma parte de suíno Que é o pernil Certo Que é uma das carnes mais em conta aí Que a gente encontra no mercado E hoje eu vou fazer um corte aí Com os três dedos Dois discos E nada mais é o Capitão Steak O Capitão Steak Do suíno Esse é o pifão do Flintstone Só que do suíno É isso, Evandro? Cara, o mais importante do teu churrasco É você ser amigo do açougueiro Acabei de virar amigo do Evandro Olha aqui o talento que ele vai dar O que é esse aí, Evandro? Picanha de Angus Essa é uma picanha Angus Assim que ela vem bruta, né? Bruta Como é que você limpa? Mostra pra mim Essa parte aí é do sebo dela Tá Aqui a gente chama de Silver Skin É uma pele prateada, né? Isso aí é um chiclete na hora de entender Por isso que é importante Ter um açougueiro amigo Senão você vai levar isso aqui tudo Aqui a gente tem a primeira, segunda, terceira vez Esse pedaço aqui Que a galera fala que é colchão duro Realmente começa colchão duro Mas é tão macio, tão macio Que nós não podemos desperdiçar Vamos levar tudo, né? Nós estamos carregados aqui, hein? Estamos pesados Agora O Ângelo da Céu Azul caprichou pra nós, hein? Chegou chegando Hidratação aqui? O que tem aí? Tá pesado, hein? E onde nós vamos agora? Fazer fumaça Bora então Vamos lá Manulos E qual será que vai ser a receita de hoje? Michel Pera aí Antes de você falar Você já se inscreveu no canal, jovem? Ajuda nós aí Curte, compartilha Comenta E manda pros grupos do WhatsApp do Universo aí E agora nós vamos descobrir Michel, o que que hoje vai ser a receita aqui Dos meus amigos da Old Truck? Vamos fazer um pernil de porco Na verdade Suíno, né? Sim Na verdade o Capitão Steak Isso É a mesma coisa E não vamos deixar o bovino de lado Vai ter um shoulderzinho E uma picanhinha Que isso aqui na verdade Não vai virar receita Pra nós comer Esse é só nosso aperitivo Não é chá demais, né, velho? Nós vamos fazer a receita Mas essa aqui é só Condjuvante Vocês repararam Que essa aqui é uma pit Em cima de um caminhão Mas Michel Onde fica a firebox Dessa pit? O que que é firebox? A famosa caixa de fogo Beleza Beleza Ó Como é que funciona o trem aqui? Nós usa carvão Pra manter calor E a lenha Pra fazer a defumação No caso aqui A gente tá usando Lenha de pêssego Beleza É uma das que eu mais gosto Eu também Curto pra caramba Mas a lenha frutífera No geral Quase todas São próprias Pra poder fazer a defumação Perfeito E aqui você vai deixar Essa lenha queimando devagarzinho Devagarzinho Agora por ter aberto Um pouco a porta O fogo aumenta Se chegando um pouco Ela acaba não pegando fogo, né? Sim Mas logo mais A gente coloca outro pedaço Então já tá A nossa lenha aqui defumando Chegou na temperatura ideal Pra nossa defumação aqui Low and slow Que é baixa a temperatura Longo período Uma fumacinha equilibrada Já faz tempo Que nós acendemos ela, né? Já tá um tempinho Já tá super estabilizada Estabilizada Agora é hora Que que nós vamos fazer? Agora é hora De preparar A proteína Nossa, melhor hora Bora Olha só Meu amigo Juninho Vai preparar O nosso aqui Capitão Só que esse aqui É suíno Juninho Se você sabia Que são várias peças, né? Aqui tem o colchão mole Lagarto Colchão duro Patinho E músculo É um monte de textura Sabor Só que como o suíno Ele é macio por inteiro Nós vamos fazer isso aqui Ficar titulo Como é que você pensa em preparar, meu amigo? Eu vou tirar o couro Que a gente gosta de defumar sem couro Vou passar o rub Defumar Depois a gente embrulha e finaliza Você sabe por que do couro aí? Por que que não tira o couro? Eu tiro o couro Porque na defumação Ela tem que ter um processo muito lento Pra você conseguir deixar ele crocante Então como a gente vai fazer rápido aqui Vou tirar Depois você pode finalizar O couro pra ficar bom na defumação Como a gente trabalha com baixa temperatura Teria que subir muito, né? Pra deixar ele crocante Ou você tem que fazer um processo de desidratação Desidratação Perfeito, perfeito E como que é esse rub aí? O que que tem aí? Esse rub é um rub que a gente criou Hoje a gente tem a parceria com o Sanse Tempero Esse cara é bom, velho Pode entrar no Instagram deles Que os caras são bons A gente não tá com o potinho aqui que eles vendem Tem disponível, né? Qualquer lugar aí Sim, sim Como eu uso a granel A gente já pega de monte assim E o que que tem nele aí? Só pra contar pra galera Açúcar, demerara, sal, pimenta do reino Páprica, salsa, cebola e alho Ótimo Você sabe que esse é um dos rub de porco Que eu mais gosto, cara Verdade, ó Verdade É muito equilibrado Eu uso bastante Legal Aqui na parte do rub Rub, dry rub Na verdade rub inglês é esfregar Mas na verdade a gente só joga por cima Polvilha E deixa esse Essa crostinha de sabor Isso ele vai fazer O Juninho vai fazer dos dois lados Vai tirar o couro Pra gente não ficar aquele couro elástico, né? Porque o nosso processo aqui Vai ser uma Uma cocção mais rápida Ela não vai ser uma cocção tão lenta Então a gente tira o couro Cara, eu não faço por tempo Eu gosto de fazer ela A gente vai olhando Tá corada, tá bonita A gente embrulha Eu também É, eu acho que é o processo mais legal, né? É, que eu... Galera, mas vocês que são experientes E a galera que não tem a experiência já Quanto... Beleza Pra finalizar a partir dos 90 Eu gosto de deixar macio Então você deixa ele bem Pra desmanchar mesmo ali Bem macio Eu gosto muito macio também Agora se você quiser Você que não sabe Que temperatura vai ser interna Pra desmanchar A partir de 95, 96 graus Ela já começa a ficar um pullet E aí, fião? Aí é top Demais Como são três irmãos Nós vamos fazer três carnes Michel, essa aí qual que é mesmo? Esse é o shoulder Que é a carne do dianteiro Aqui eu tenho ele inteiro E tem o flat iron também Que é tirado a membrana no meio Engraçado Explica pra galera que não sabe aqui É a mesma peça Só que a diferença qual que é? Aqui no meio dela Não vai dar pra aparecer muito Mas eu tenho uma membrana Que passa por ela inteira Abre aqui pra nós ali, Michel Dá pra mostrar que ela é assim, ó Branquinha Se fizer essa limpeza Ela deixa de ser shoulder Pra ser flat iron Engraçado É o mesmo corte Você tira a membrana Vira outro corte Flat iron É o shoulder de cá? Flat iron de cá E como é que você vai fazer? Ele vai nós Vamos dar uma carga de fumaça Mais ou menos 40 minutos Ótimo A 50 minutos Perfeito E finalizar no outro equipamento Que a gente tem aqui no caminhão Demorou Combinado então De tempero só só Vamos levar ela lá pit? Bora Então vem Botar a fumaça no trem Só pra frisar aqui, Michel A fumaça que você tá usando aqui É de qual lenha? Lenha de pêssego Beleza Trabalhando na média de 100 graus Aí a pit Por que 100 graus, Michel? Temperatura baixa Não pode passar muito rápido, né? Senão ela desidrata muito, né? Desidrata muito, certo E não consegue pegar a carga da fumaça Que a gente quer, né? É, a defumação Que é o principal aí Acaba não acontecendo Agora Nós estamos aqui com o Marcel Meu amigo, o que você vai fazer? Eu vou fazer essa picanha aqui, ó Hum, ela tá linda, hein, velho Como que você vai fazer ela? Essa vai na Fazenda Grill Ah, então bora lá Grill Metalframa Veja Olha a propaganda, velho Tô falando que os caras ligeiros Os caras ligeiros, mano Vocês falaram que não Uma hora pra você ver Foi o único que falou de marca Manolos O Juninho me chamou Não sei por quê Que que você quer? Cara, já chegou Lembra que a gente comentou A temperatura Tá essa aqui, ó Ela tá curada Tá firme já Aperta ela bem Pra mostrar aqui Ah, legal Ela ficando mais firme A nossa tata aqui O Juninho manja pra caramba E aí, o que você vai fazer? Eu vou colocar ela A gente vai embrulhar Com barbecue e mel Hum, mano Vai ficar bom, né? Não Até arrepiou, filho Isso é louco Vamos lá? Chega, Léo Rapaz, hoje tá bruto A hidratação Vamos lá Juninho, e aí? Agora eu gosto de embrulhar Colocar no calor mais forte Pra gente deixar quebrar Mais uma hora e meia Beleza História o pau Eu te ajudei E aí, mano? Como é que tá esse shoulder aqui? Já quase uma hora Pegando fumaça Todo sabor que precisa Já tá aí, ó Olha a cor disso aí Nossa, tá lindo, hein, véi Fica à vontade, meu amigo Vou pegar o shoulderzinho E os freteiro também Mas ele já tá pronto Ou você vai fazer mais algum processo? Vou fazer dois processos Agora defumou Dupla cocção Vai ficar chique, né? E agora vamos lá pra grelha Então bora Olha Tá chorando, hein? Chora, bebê Você vai fazer uma na chapa Ou outra na grelha? É, o freteiro Como ele é mais fino Sim Vamos finalizar mais rápido Uma chapa aqui Pra pegar, mandar pro peito E esse aqui mais lentinho Aqui, né? Ô, Michel Eu percebi que você não pode Tempero nenhum aqui Não, vamos fazer só o sal De finalização O sabor da fumaça É o tempero, né? Sem dúvida Michel, você falou Não tá pronto o trem aqui Tetearam, já tá no ponto Vai fininho, né? É fininho Então vamos lá Olha a cor disso aqui E não tem tempero, hein? Caramba, olha isso aqui, gente Olha como é linda Pura fumaça Vamos temperar, então? Bora Como é que você vai fazer ele aqui? Cortar e sal Vamos experimentar esse trem ou não? Bora e vamos cortar, bichinho Meus amigos, olha aqui pra vocês verem Tá vendo? Olha, primeiro a suculência, né? Manteve a suculência da carne Esse aqui É o que eu sempre falo Do smoke ring Esse aqui foi com a linha de pêssego Cara, tá bonito Falta um bom solzinho aqui Pra nós provar, né? Aô, trem que ruge Saúde, meu amigo Brinda aqui A nossa saúde Bom pra caramba Tá suculento, hein? Hum Suave a fumaça Gosta de pêssego por isso Sim Sabor bem suave Finalizada ali na tua chapa Ali manteve a suculência Tá muito gostosa mesmo Sua carne, cara Saborosa Agora vamos experimentar as outras? Bora Obrigado, viu, meu mano Por essa receita Galera Churrasco é isso aqui Churrasco é amizade, família Acabou de sair a carninha Olha aqui a galera reunida aí Vamos comer, meus amigos Toro o pau aí Vamos comer Vamos comer Agora você olha Parece que não tem gordura, cara Não tá, mano Deliciosa Top de pau Demais, cara Aí sim Nossa, mano Titula, velho Eu quero ver se tá gostoso Olha lá o pontinho do Marcel O que que é isso? Ah, os mano manja Só o salzinho ali Descansou uns minutinhos Descansou Você viu que a suculência tá nela ali? Um pedacinho pra você Olha isso aqui, meu amigo Suculência e o ponto, Marcel Contitula, hein? Vamos experimentar Ver se tá bom mesmo? Vamos Nossa Picanha é picanha, velho Que aperitivo Valeu Nossa, que gordura, viu? Galera, lembra aquele pedacinho de colchão duro? Vamos ver se ele ficou bom Esse aqui foi depois da terceira veia Já passei um solzinho nele aqui Ó Vou experimentar Um espetáculo, velho Um pouquinho depois da terceira veia É uma carne muito boa Você não pode descartar ela, não Dá tanta diferença, Léo? Nenhuma, Ju É muito bom Macia? Ô, louco, espimenta Tá caitando espimenta O flat iron seu eu achei magnífico Vamos ver como é que tá esse shoulder? Vamos pro shoulder Que na verdade é a mesma carne Mas tem aquele processo que eu falei pra você E ela tá mais alta, né, velho? Tá mais alta Olha isso aqui, cara Que carne mais sensacional Você caprichou pra mim, meu amigo Meu Deus do céu, cara Arrepiei Pensa numa carne boa, Ju Essa tá top das galáxias mesmo Nossa, espimenta isso aí Um louco Juninho, e aí? Como é que tá o capitão? Vamos tirar? Uai, já tirou, né? O alumínio É Agora a gente vai Tá bonito, hein É, você vê, ó Olha aqui O líquido que tem aqui na vasilha é só dele, né? Sim Engraçado, né, cara? Olha aqui Quanto líquido Tá pronto aqui Por favor, faça as honras, meu amigo Vamos ver se esse trem tá bom Hum, saindo fumacinha Vocês não brincam em serviço, não, hein? Se sirva O smoke ring, Ju Nossa, tá quente Tá um pedacinho Bonito, vamos ver se tá bom Que sabor, velho Top Pegou o tempero Pegou a defumação Defumação O mel de tula Ficou muito bom, cara Valeu Cara, você nem noção Tanto que eu gostei desse programa De experimentar a comida Valeu Foi bom, mas é bom com força, meu Valeu, meu amigo Ô, Léo Tive uma ideia Vamos deixar melhor esse negócio? Vamos Ah, agora sim, velho Nossa, com a gordurinha aqui, ó Pegar o próprio caldo dele aqui Estilo americano, né, Léo? Estilo americano Vamos ver se ficou melhor Que louco Hum, mano Igual o Michel fala Fia da mãe de bom Muito, 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 muito bom Ficou melhor ainda Nossa Bom, galera Chegamos ao final de mais um vídeo aqui Na companhia de amigos mesmo Nossa Esses caras Já era fã deles Agora Comendo essa comida maravilhosa Que eles prepararam pra gente Ficou sensacional Numa tarde maravilhosa aqui Obrigado, galera Da GM Kings Hotels Cederam esse espaço pra gente Simplesmente um dia perfeito Eu quero agradecer a vocês, Juninho Valeu Valeu, mano Marcel Valeu, Léo Obrigado, velho Michelzão Obrigado E esses caras são famosos Nas redes sociais Segue lá Arroba Old Trunk BBQ E também No Facebook Dos caras Que tá aqui na descrição Esse vídeo ficou titula, mano Aproveita aí pra dar o seu like Compartilhar Obrigado de coração Por acreditar Então Tamo junto Você acha, meu mano Que minha vida é difícil Você se enganou Nós tamo aqui Continuando a hidratação Cara Sorocaba Park Hotel Recepcionado aqui Como um rei Tomando a caipirinha Do Robertinho Os caras da GM Kings Hotels Voltava a Sorocaba Eu queria brindar com meus amigos Mas não tem mais nenhum aqui Ficou só eu Vai, Léo Ô, sol Vê se esquece E me ilumina Anda logo, Léo Preciso de você Aqui Michel Você dava um bom Essa dor Até babei junto Abra ele, caralho Abra ele Abra ele Abra ele Abra ele Abra ele Abra a bunda Mas põe naquilo Mas é manso Pelo amor de Deus Coitado de você, cabra Andava nos alazão Do pai lá Fiz só com uma mão Mas faz muito tempo Feio pra caralho Fala a verdade Feio não Bem dotado Me ajuda aí, Gabigol Galera, vocês estão chamando de Gabigol Vocês têm razão Sou eu mesmo Sou eu mesmo Vou revelar aqui a vocês Tava escondido no churrasco Edu Primitivo Sou eu também Agradecimentos E aí E aí E aí E aí O que é isso?